E aí, Betinho, que cara de brava é essa? Eu tive a maior discussão com o meu avô. Ele simplesmente não acredita que o homem pisou na lua. Essa descrença do seu avô é muito comum entre algumas pessoas mais velhas e até alguns jovens também. Ah, é irritante. Ele fala com o truque dos americanos filmado em Hollywood. Betinho, a melhor maneira de resolver isso é respondendo as dúvidas dele. Quais são os argumentos que ele usa? Bom, primeiro ele fala das sombras. Diz que as coisas deviam ter uma sombra só, pois o sol era a única fonte de luz. Ele acha que tem várias sombras por causa dos refletores do cinema. Pois você pode falar para ele que além do sol, havia outras fontes de luz na lua. Os flashes dos equipamentos dos astronautas, as roupas brancas deles que refletiam luz, o próprio solo lunar reflete luz. Então, essas diferenças na sombra são normais. Ok, mas ele também fala que eles não iam aguentar a temperatura lá. Ou é muito quente ou muito fria. Ah, mas além de ter pousado numa região de penumbra, onde essa variação de temperatura é menor, os astronautas usavam um super traje espacial. Ei, Cascudo, como é que você sabe todos esses detalhes sobre os astronautas? Meu pai trabalha na base de lançamento de Alcântara, lembra? Ah, é? Então me conta tudinho sobre essa roupa espacial. Olha o cara! Meu nome é Isabela, eu tenho 13 anos e eu gosto de mitologia grega. Ela tem como atrativo a descoberta da origem das palavras, muitas vezes das nossas crenças. E eu gosto de descobrir essas coisas. Eu gosto da origem dos deuses, de Zeus, Oceidon e Hades. Eles tomaram o poder de Cronos sobre a terra, o mar e o mundo inferior. Eles mataram ele e eles decidiram num palitinho. Zeus pegou o céu e a terra. Hades pegou o mundo inferior e Oceidon pegou os mares. E eu acho que Hades, ele até que ele era bom. Só que por ele ter pegado o mundo inferior, ele se tornou mal. E os gregos até hoje a gente tem medo dele. Os deuses que eu mais gosto, eu gosto da Artemis e do Perseus. A mitologia grega eu acho que é uma coisa que pode se encaixar em alguns momentos da nossa vida. O que é o que é? Pode ser de gasolina, de água ou de sorvete. A resposta é litro. É, os carros bebem litros de gasolina. As pessoas bebem litros e litros de água. E as crianças dão conta rapidinho de litros de sorvete. É ou não é? Pessoal, hoje eu vou levar vocês para uma aventura incrível no Pampas Safari, que fica no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, esse é o maior parque safári da América do Sul. Vamos nessa? O legal aqui é que os bichos não ficam enjolados. A gente entra no parque de carro e vai vendo como eles vivem na natureza. Tem um monte de animais diferentes. Zebras, emas, hipopótamos, capivaras, lhamas e mais de 70 espécies de pássaros. Muitos se aproximam dos carros para dar um oi para a gente. Aí é bom deixar o vidro fechado para não levar uma bicada de avestruz ou uma cuspida de camelo. Eu, hein? Neste outro pedaço do parque, dá para sair do carro e curtir mais coisas legais. Não é demais esse Pampas Safari? Se você vier até aqui, com certeza vai achar muitas outras coisas bacanas para explorar. Boa sorte e até a próxima aventura. Batalha das Coisas Preparem os extintores de incêndio, pois a batalha de hoje vai pegar fogo. De um lado, esquentando o gogó. Está o nosso vaidosíssimo desafiante, o dragão. Do outro, o implacável e constante, maçarico. Para começar, vamos ver quem é o mais prático e versátil. Começando pelo maçarico. Soldadores não são os únicos que lidam com essas máquinas lançadoras de fogo, não, viu? Pessoas comuns podem ter pequenos maçaricos em casa para várias tarefas, como acender charutos, fazer pequenos concertos e até para cozinhar. Prate e versatilidade, oito. Agora, ter um dragão em casa para pequenas tarefas não deve ser nada fácil, não. Prate e versatilidade, zero. E agora, vamos ver qual dos dois é um símbolo mais forte e poderoso. O dragão é o símbolo da China, do País de Gales e está na bandeira do botão, a terra do dragão. É um ícone bastante importante nas artes marciais. Simbolocidade, dez. Já o maçarico pode ser símbolo de trabalho árduo e de... é, não tem jeito, não. Simbolocidade, dois. Ponto para o dragão. Competição empatada em um a um. Para fechar nosso duelo, vamos ver quem é o mais célebre. Nesse quesito, os dragões dão um show. São personagens em inúmeros livros, desde os antigos romances de cavalaria, lendas e contos de fadas, até o popular Harry Potter, não é? Então, celebridariedade, dez. Já o maçarico? Até pode ter feito pontas em alguns filmes ou livros, mas em nenhum chamou grande atenção, né? Celebridariedade, zero vírgula cinco, tá bom? E já escalando o pódio com suas garras e asas escamosas, nosso nada modesto vencedor, dragão. Hum, palmas para ele, né? Cascudo, vou pedir para minha avó costurar uma roupa de astronauta de verdade para mim. Betinho, uma fantasia de astronauta pode ser, mas não é qualquer um que pode fazer uma roupa espacial de verdade. Mas a minha avó é uma costureira de primeira. Ela faz todos os meus pijamas. Ô, Betinho, as roupas espaciais são feitas com materiais e equipamentos de altíssima tecnologia. Além de manter a temperatura estável, elas criam uma pressão interna artificial, protegem contra a radiação e o impacto de micrometeoritos. E para que serve esse mochilão nas costas? Ah, é um super kit de sobrevivência que guarda desde a bateria que faz todo o traje funcionar até suprimentos de água e oxigênio. Que legal! E quanto será que pesa essa roupa cheia de coisas, hein? Ah, mais de oitenta quilos. Sério? E como é que eles conseguem andar? É que na lua esses oitenta quilos viram quatorze por causa da diferença de gravidade. Ufa! Ainda bem! Você quase me fez desistir do meu plano. Esse cabecinha de papel deve estar querendo aprontar alguma coisa. Ouve só! A gaita de folha tem origem na Antiguidade como instrumento de pastores e ela se desenvolveu ainda na Antiguidade graças aos romanos e aos celtas. A gaita de folha escocesa funciona da seguinte forma. Nós temos um bocal de inserção de ar que é por onde eu assopro, que é esse aqui. Ela tem um reservatório de ar que é uma bolsa que eu vou inflar com o ar. A gente tem uma espécie de flauta de digitação aqui na frente chamada chanter. E tem esses três tubos de ressonância que dão um som de fundo, um pedal. A parte principal do corpo que a gente usa é o braço, que precisa acionar o nosso reservatório de ar. Nosso desafio de hoje é para quem curte curiosidades esportivas. Quando o basquete foi criado, no que as bolas eram arremessadas? Alternativa A, em baldes. Alternativa B, em cestos de pêssegos. Ou alternativa C, em bambolês. Não sabe? Então vai aí uma dica. Sabe como é que chamavam o basquete antigamente? Cesto-bol. Ah, agora matou, né? A resposta é B, cestos de pêssegos. Os Mais Mais. No Mais Mais de hoje, vamos mostrar quem são os animais que vivem há mais tempo no planeta Terra. Os vovozinhos do reino animal. Em terceiro lugar, está a célebre, mas não muito admirada, Barata. Pois é, né? Com 300 milhões de anos. Elas viram os dinossauros surgirem e serem extintos. Pois é, continua aí. Pirmes e fortes desafiando vassouras, inseticidas e muita gente. Em segundo lugar, veio o temidíssimo escorpião com 400 milhões de anos. Segundo pesquisas, eles foram os primeiros artrópodes a deixar a água e conquistar o ambiente terrestre. E se você já cansou de contar milhões de anos, porque eu cansei, então espere para ver a nossa primeira colocada. Nossa campeoníssima em longevidade é a esponja. Pois é, com registros fósseis de até 1 bilhão e 200 milhões de anos. O segredo delas para sobreviver tanto tempo é a simplicidade de sua estrutura celular, que permite que elas se adaptem a mudanças mais extremas. Então, lida longa às esponjas. Cascudo, Cascudo, preciso te pedir um favorizão. Pode ser, mas antes eu quero saber do seu plano. Queria que você perguntasse para o seu pai se ele não conhece alguém que tem uma roupa espacial usada para me vender. Aí eu peço para o meu avô ajustar, sem mexer na tecnologia, claro. Sabia que dessa cabecinha não podia sair coisa boa. Você tem ideia de quanto custa uma roupa espacial? Cerca de 2 milhões de dólares, Betinho. Sério? Puxa vida, eu vou levar um tempão para juntar tudo isso. Mas me diga uma coisa, você conseguiu convencer seu avô que o homem pisou na lua? Olha, até agora só consegui deixar ele com a pulga atrás da orelha. Para convencer mesmo, só tem um jeito. E que jeito é esse? Eu viro astronauta e levar o meu avô para lá. Esse Betinho. Uma dica. O Teco Teco continua voando na internet, cheio de curiosidades, atividades e atrações. Acesse o tecoteco.com.br. Antes, se vê por lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.